Essa é a Irmandade, e esses são todos os participantes dela, e cada canal recebeu uma relíquia, que é um item extremamente poderoso, que faz ter efeitos especiais, e o legal disso é que esses itens são únicos, não tem craft e não tem jeito de obter eles, e se alguém me derrotar e roubar minha relíquia, a pessoa é obrigada a me devolver. E até agora a Irmandade era um local muito feliz e pacífico por conta disso, até que meu grande parceirão Apu teve uma ideia boa, ele decidiu queimar uma estrela do Nether, e com isso se ativou o dia do Spurgo, são 24 horas que não tem regras no Minecraft, se você roubar a relíquia de alguém, e você ficar com ela até o fim do dia do Spurgo, agora ela é sua. E eu não sou bobo nem nada, né? Como o Foca tentou me matar no passado, eu fui atrás da dele, e deu certo, eu roubei a relíquia do Foca, e ela é minha. E como vocês viram no título do vídeo, estamos com problemas. Tudo começou quando o Dino veio falar comigo sobre o problema que ele tava tendo com a Dina, e eu não entendi nada. LG, LG? Tarde, bom Zé? Tudo bom, tudo bom? Cara, eu tomei uma isso ou menos, na verdade. Mas o que aconteceu? Mano, eu não tô achando a Dina pelo servidor, você viu ela em algum lugar? A Dina? Na real, não, não vi ela não, mas faz tempo que eu não beijo ela, eu beijo você sempre. Partido Mente, mas ela nunca mais viu, não. Cara, pois é, velho, eu tava dando umas olhadas na casa de todo mundo, porque eu recebi uma placa lá em casa, uma placa escrita, eu sei onde ela está. Tinha alguma assinatura, alguma letra, alguma coisa? Não tinha nada, 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 nada. Alguma cor, alguma cor, as pessoas têm cor aqui na Irmandade, alguém tem alguma cor? Mano, não tinha nenhuma cor, a única coisa que tinha era uma placa de carvalho escuro, e tinha uma lula brilhante lá, tinta de lula brilhante, pra deixar mais acesa a plaquinha. Eu acho que a única pessoa que tem isso no servidor sou eu, porque eu uso um montão, mas não fui eu não, cara, de verdade mesmo. Na verdade, o Mente tinha também, eu até conversei com ele agora há pouco sobre isso, só que ele também disse que não foi ele que deixou a placa. Tinha alguém que queria roubar sua relíquia no dia do expurgo? O Serra, o Vitor e o Foca me bateram na hora do dia do expurgo. Será que eles pegaram a Dina? Mas a relíquia tá comigo, por que eles foram na Dina? Talvez pra prender ela, pra obrigar você a dropar a relíquia, talvez eles saibam que você é bom no PVP e não querem ter que te enfrentar. Tá, o Foca, o Vitor e o Serra, mas eu olhei na base de cada um, não tinha nada. E o Foca, eu perguntei pra ele hoje sobre a Dina, se ele encontrou ela ou alguma coisa, eu acho que não. Talvez seja motivo de eu... Eu não sei se eu queria partir pra agressividade, sabe? Fala que você tem nederita e vai oferecer pra informação, todo mundo quer nederita. E se a pessoa der uma informação que ainda é boa, você só não paga e pronto. Tá, era uma boa, né? O Vitor, tá, o Vitor, na verdade, ele tava escutando a minha conversa com o Mente e eu já saí agredindo ele. É, o Vitor, ele é cheio de ficar espionando, eu também não tenho receio dele, cara. Agora, o Serra? Não sei, o Serra eu vejo até pouco por aqui. Eu acho que o Serra e o Tuguin, eles estão fora de cogitação. Como eles fazem escola, eles são em época de prova, então eles quase não estão entrando. Então, eu não acho que eles tenham tempo pra ter feito algo assim. Quem tem muito tempo livre é literalmente o Foca e o Vitor. Pois é. Cara, eu vou perguntar pro Vitor agora. Talvez eu vou jogar no ar essa ideia de fazer um pagamento de nederita ou alguma coisa, só pra ver se ele abre um pouco mais a boca, né? Mas faz o seguinte, dá uma mentirinha nele, falar que o Foca falou que talvez ele fosse saber alguma coisa, que ele sempre tá junto com o Foca, então se você falar que o Foca falou alguma coisa, ele vai acreditar. Tá, boa, boa, isso é uma ótima ideia. Então não foi tu que botou a placa. Não, não fui eu. Tá, tá bom. Obrigado, LG. Tamo junto. Valeu. Depois disso, o Mente veio na minha casa falar comigo. Sabe, LG? Ai, que susto. Como você tá, meu nobre? Oi, que susto, meu Deus do céu. Amigo, eu tava com saudade, eu tenho um convite especial. Oi, oi, pode falar, tô falando comigo. Nossa, que susto, cara, quase morri. Oi, 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 ele não fica no trono, o que ele tá fazendo aqui? Eu tava tentando levar, enfim, pode falar o que foi. Pode falar, seguinte, direto ao assunto. Vou fazer um festival chamado Festival Vermelho, por causa da decoração que vai ter lá, bem bonita. E eu queria te convidar, sua presença é muito importante pra mim, que você é meu amigão. Ah, tá bom, quando que é? Ah, às três horas vão ser soltos fogos vermelhos ali no... Qual que é o nome da casa comunitária? Casa comunitária. Ah, casa comunitária. Então quando sair fogo é difícil, eu saio pra casa comunitária? Aham, aham. Confirmado, então, estarei lá, meu parço. É, ele quer convidar a gente pra um evento, o que eu achei que era uma coisa legal. Até entender que isso era a causa de todo o problema. Não satisfeito com isso, o Dino voltou na minha casa e ele me pediu algo muito importante. Ah, oi, tudo bom? Tá me roubando na minha cara. Mano, eu preciso do máximo de foguete que eu consegui. LG. Ah, oi, pode pegar, eu tenho bastante, pode pegar. Ah, a Rerik é a da Elytra, ela é sua, né? Sim, a Rerik da Elytra é minha. Me dropa, me dropa, urgente, urgente, rápido. Pega a minha. Tu vai me dever um favor? Tá, eu devo, tanto faz. Lembra, não é dia do Spurk, você não pode roubar, vou ser obrigado a me devolver, viu? Sim, sim, relaxa, relaxa. Oxi. Tá, já são quase três horas, todo mundo tá online, então a qualquer momento vai acontecer o sinal. Eu acho que esse é o sinal. E depois de uma grande conversa de todo mundo, todo mundo se reunindo na frente da casa comunitária, o Mint falou pra gente seguir ele até o evento. Pra ser sincero, até aí tava tudo muito legal e divertido. Eu não imaginava o que podia chegar a acontecer em algum momento. Mas como eu não sou bobo nem nada, eu já me planejei de ir no evento, eu encontrar o Dino. E quando eu encontrei ele lá dentro, enquanto todo mundo tava brincando, ele devolveu a minha Elytra. Porque eu tava pensando numa coisa, sempre existe um mundo que quando todo mundo tá reunido, o dia do Spurko rola. Então se alguém fosse ativar o dia do Spurko naquele evento, eu já tinha a minha Elytra de relíquia de volta, e eu já tinha como correr pra minha base e fazer a coisa mais importante, proteger o Mectreff. E, dito e feito, enquanto o Apu falava, isso aconteceu. Então, Apu, já que você quer caos, bem-vindo ao dia do Spurko. Não dá! Ah! Ele já, ele já! Ele já, ele já! Ei, eu quero isso em mim! Ai, 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 ai! Mano, calma, prioridades. Todo dia do Spurko, a minha primeira prioridade é proteger o Mectreff. O Apu perdeu já as coisas dele, eu não sei como, mas eu já vou salvar o meu gato, vai ser agora. Tá, o Mectreff pode estar aqui em algum lugar. Quem que tá na minha casa? O Apu... Calma, o Mectreff. O que você tá fazendo aqui? Ai, ai, você mesmo que eu tava procurando, você não tá sentindo falta de nada não, bonitão? Cadê? Tu pegou ele? Cadê quem? Cadê quem? Não, 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 não. Calma, nossa dourada. Se eu fosse você, eu procurava direito. Foi você ou foi o Spurko? Assume! Não sei, não sei quem foi, não sei quem foi, não tenho nada a ver com isso. Você acha que eu tenho alguma coisa a ver com isso? Ai, 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 ai! Fala onde ele tá! É, não sei, talvez ele esteja comigo, talvez esteja com o meu aliado, não sei, não faço ideia de onde ele pode estar agora Fala onde ele tá Talvez ele esteja comigo, vem cá pra você ver Mano, não, tá passando perigo ele, mas não dá pra ajudar ele agora, tem que pegar o Mickey Treff, mano Vem pegar seu gatinho, vem, vem pegar seu gatinho, vem Ele que tá com o escudo? Calma, 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 ele tá com a missão de força, quebra o escudo dele, agora espada Vem pegar seu gato, vem, pega seu gatinho aí, ó Você não quer seu gatinho, vem cá, pega ele Ah, eu vou matar o Mickey Treff agora Calma Vai ficar aí Foi isso Ele fez a trap, que dá pra passar de boa Cadê ele? Ele passou, ele passou, ele passou, ele passou, eu preciso pegar ele, eu preciso pegar ele, eu preciso pegar ele agora Ah, passou, né bonito Cuidado, hein, cuidado, o Mickey Treff tá lá na frente Eu vou chegar primeiro, eu só queria dizer isso Tá aqui o veneno dele, ué, cadê o Mickey Treff? Tá, calma, calma, eu vou ficar invisível e eu vou na minha casa olhar se ele tá lá Tá, calma, calma, cadê o Mickey Treff, cadê o Mickey Treff? Ele pode tá aqui em casa, mas despistei o Victor pelo menos, que foi fácil Eu vou ver se ele tá na passagem secreta ou algo do tipo aqui Ele pode ter escondido aqui em algum lugar Cadê ele? Às vezes ele só empurrou pra cá, não tem como ele ter levantado, tipo, não tem como ele levantar o gato Ele tá colocando essas poções em mim, ele tá acertando elas Ele tá com o veneno, beleza, ele é pra esconder Calma, não, tá ligado no meu jogo Não dá pra ver nada Para a vida, para a vida Não, mano, tô aqui Quebrou o Totem, quebrou o Totem, quebrou o Totem, quebrou o Totem, quebrou o Totem É agora, é agora Não, 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 não Minhas Heliques, o Mickey Treff Calma, 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 volta, volta, volta O Mickey Treff, o Mickey Treff, o Mickey Treff, o Mickey Treff Mano, o Mickey Treff, cara Mano, eu não ligo pra Heliques, eu só quero o Mickey Treff Ele que eu recupero depois, mano Cara, se eu tivesse conseguido esconder o Mickey Treff há tempo Isso não ia ter acontecido, cara Pô no Mickey Treff, cara, o Mickey Treff, cara, não sei o quebrou o Mickey Treff Mano, ele preparou uma armadilha toda, não fez nem sentido aquela armadilha Eu escapei rapidinho, mas o primeiro é o Mickey Treff, cara Cadê o Mickey Treff? Ele me encurralou, porque ele sabia o que é aquele gato Calma Pega os Totens Tem elitra esse aqui Tem elitra esse aqui Deve ter umas armaduras boas aqui Proteção 4, proteção 4, proteção 4 Essa bota tá boa Deixa eu apertar ela aqui Agora cadê o Ender Shatch? Tem uma espada numa Ender Shatch que é boa Calma, eu só preciso achar o Mickey Treff, eu só preciso achar o Mickey Treff Os itens não é importante, os felixos não é importante Você não pode abrir o baú do fim durante o dia do esturbo A minha melhor espada tava lá Calma, 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 calma Essa espada aqui é boa Tem arco aqui, pode ser Não vou ter esse espírito pra arrumar ele, mas vai servir Escudo Preto de flecha, preto de flecha Foguete Não O Dino pegou todos os meus fogu... Calma Sobrou alguém tem no chão? Sobrou alguém tem no chão, sobrou alguém tem no chão Calma, 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 calma Calma Essa bota Ai, minha elitra não sobrou Essa calça Sobrou mais algo? Sobrou mais algo? Espada Meu escudo Eu tenho um pouco de foguete É pouco, eu tenho que usar com cuidado No meu arco Calma, calma, calma Vou jogar tudo aqui, depois eu arrumo Tá, foi Pega mais dinheiro que eu Tenho meu peito lá se precisar Comida e fogo e artifício Tá, agora eu achei ele o Foca Cadê o... Cadê o Vitor? O Foca saiu do servidor Por que ele saiu do servidor? Então eu tenho que achar o Vitor Se eu achar o Vitor Eu posso ter que procurar o Make a Treff Mano, eu não acredito, cara Mano, todo mundo deslogou, mano Cadê todo mundo? Cadê o Make a Treff? Uma missa de doapu Ele não tava em batalha com o Serra Eu vi que ele tava fazendo o BBB com o Serra Mas se bem que ele não deve ter nenhum item Ué, tá vazio? Eu acho que eu já sei o que ele quer Eu tô vendo o nome dele Tá, ele quer me encontrar na sala secreta Acho que ele quer falar alguma coisa Ah, finalmente! Então, tem uma notícia ruim Não, LG O quê? Eu perdi o Make a Treff e as minhas duas Selic Quê? Sim Você tá falando sério? É, por sorte eu recuperei alguns itens Você perdeu tudo que você tinha? Mano, eu tô... Eu tô sem nada, zerado Você viu o que aconteceu naquele evento do Mente? Você só explodiu do nada Eu não entendi Mano, eu não tive tempo de reação, velho Eu não tive tempo de reação Foi chuva de poção Fogo de artifício Não, e detalhe Eu cheguei em casa O Serra tava me caçando Ele e o Vitor Ah, bom saber Mas quem exatamente roubou outras relíquias? Quem que te venceu? Bom, quem roubou o Make a Treff é óbvio, né? O foco É Tenho certeza Porque ele não apareceu em nenhum momento E quem ficou me focando E me atacar toda hora E falou que tinha pego o Make a Treff Era o Vitor Então... Pô, eu acho que as coisas se juntam Eles fizeram armadilhas Isso faz muito sentido, calma Roubaram o gato pra distrair Pra não te ajudar Depois sacou você Eles tavam juntos os três LG, exatamente Os três tavam juntos Eu lembro que quando eu ataquei o Serra No primeiro dia do expurgo O Vitor e o Foca Tavam com o Serra o tempo todo Com certeza eles são uma panelinha Eu só não entendi o Mente Será que o Mente se... Que isso? Tem alguém aqui Pera, não se mexe Marca o pau Não se mexe, Marca o pau Pera, o Apu tá ganhando perigo Como eu tenho uns itens extras Eu vou pegar pra ele Eu tenho uma ideia Calma aí Como sobrou aqueles itens Que eu havia pego Que eu não utilizei Ele pode ter esses itens Até ele conseguir outros Não tem problema Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui É o Light Isso aqui é tudo que ele precisa E eu vou dar quase todas as flashs Porque eu tenho infinidade Pronto Ah não, pera Comida Pronto, 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 pronto O que que era? Não sei Só que eu lembrei Que eu tenho algumas coisas Toma Fica com isso Vai te ajudar enquanto isso Não é muita coisa Mas é o que eu tinha Nos meus baús Nossa, vai ajudar muito Muito Tá, então calma Você tá sem item também Né? Você tá com item de netherite Aí, mas Não tem o Relíquia, né? Esse que eu vou ler Então eu tenho esses itens Que tá tudo estragado Mano O problema é que A gente não vai conseguir Recuperar as quatro Se ele estiver com uma panelinha E o outro O Mente tá junto Por que que o Mente tá junto? Ele tava com um papo De preservar selicas Eu não sei o porquê Não, mas não faz o menor sentido Já que aconteceu tudo No evento que ele planejou Se ele quisesse preservar Ele teria feito outra coisa Não tirado a minha e a sua E ele tá com ovo também Eu acho que aquilo tudo Era mentira pra manipular a gente Com certeza Definitivamente era Eu acho que a gente precisa Fazer o seguinte Eu acho que a gente precisa Esperar esse dia do espurgo passar Afinal de contas Não tem muito Que a gente possa fazer E tentar ficar mais forte Só que muito mais forte Ter infinitas armaduras De netherita Ter espadas Machados Totens infinitos Maçã douradas infinitas A gente precisa ficar muito forte Pra aí sim conseguir a vingança Cara, eu tenho um plano Só que Ele é meio arriscado Porém ele consiste em duas partes A primeira É a gente sair do servidor agora E só voltar Quando acabar o dia do espurgo E a segunda é Declarar Guerra Total Contra tudo E todos Acabar com tudo Guerra total? Tipo Guerra total Pegar todas as relíquias Mata todo mundo Pega todas as relíquias E ninguém encosta na gente Nunca mais E salvar o Mequetré Por favor Tá, legal Acho que eu me interesso Pela ideia Não, eu concordo Eu acho que não tem muito O que a gente fazer agora A gente precisa ficar mais forte A gente precisa se planejar E durante o dia do espurgo Não vai acontecer A gente não vai conseguir Eu acho que aqui é um bom lugar Pra gente ficar tranquilo A gente pode deslogar Ninguém vai encontrar Eu marquei o spawn aqui E não dá pra ver a gente Essa parede aqui Tampou nossos nicks Eu acho Espero Então Te vejo daqui 24 horas É Até daqui 24 horas Na real Eu esqueci de falar uma coisa Pro Apu Cademos os itens? Cadê tudo? O que aconteceu?